Olá viajantes, estou aqui em Veneza, explorando a cidade e vou levar você comigo então, vamos lá? Veneza, a capital da região do Vêneto, no norte da Itália, é formada por mais de 100 pequenas ilhas em uma lagoa no mar Adriático. A cidade não tem estradas, apenas ruelas e canais, como o Grande Canal, que são repletos de palácios góticos e renascentistas. Eu cheguei em Veneza de trem e desci na estação Veneza e a Santa Lúcia, que é o que estou mostrando agora, e fiquei hospedado num hotel aí pertinho. Veneza e a Santa Lúcia Veneza e a Santa Lúcia A Ponte de Realto é a mais antiga das quatro pontes que cruzam o Grande Canal de Veneza, além de ser a mais conhecida, tanto por seu design, quanto por sua história. Até o século XIX, era a única forma de atravessar o Grande Canal. A Ponte do Realto foi construída entre 1588 e 1591, com o designer do arquiteto Antônio da Ponte, para substituir a anterior ponte de madeira. Já havia caído duas vezes, além de ter sido incendiada. A Ponte do Realto é a mais antiga das quatro pontes que cruzam o Grande Canal de Veneza, para substituir a anterior ponte de madeira. Já havia caído duas vezes, além de ter sido incendiada. A Ponte do Realto é a mais conhecida. Já havia caído duas vezes, além de ter sido incendiada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.